DJ Rúvio tá onde? DJ Rúvio tá aí Quer bater de frente até esculachar Não é a toa que eu nasci no Guarujá Bom dia dos menor, moleque, bom de fechar Calibre TT8, vamo ver quem vai mandar Se eu tô nessa correria na vida sofrida É porque eu só quero apenas mudar Cadê a lei do nosso país, Brasil, vamo se levantar Esse é o meu cu de diane, o microfone Tô pronto pra cantar E ele se refalta só de escutar Minha voz enrolada pelo ar Sou apenas um pobre louco que saiu do pouco Enquanto o mundo eu vou lutar Já passei por vários sufoco Chegou minha hora de ganhar Fiz essa letra em cima de um beat Pra poder me expressar E virando em uma esquina Nenhuma parede já quer me preençar É o ruguinho que tá na voz Meu Deus é maior e nada vai nos parar Sabe que eu sou chapaquete Só não teta copiar Moleque humilde veio do pouco Pra poder representar É a baixada Santista é nóis que tá balada cá Eu sei que essa fase difícil vai passar Com muita dedicação Eu sei que um dia eu chego lá Vim de uma quebrada pobre Não tenho vergonha e pelo contrário Eu vou ressaltar Quer bater de frente Até esculachar Não é a toa que eu nasci no Guarujá Bom dia dos menor Moleque bom de fechar Calibre TT8 Vamo ver quem vai mandar Se eu tô nessa correria na vida sofrida É porque eu só quero apenas mudar Cadê a lei do nosso país Brasil Vamo se levantar Esse é o meu Codidiane O microfone tô pronto pra cantar E ele se revolta só de escutar Minha voz rolada pelo ar Sou apenas um pobre louco que saiu do pouco Enquanto o mundo eu vou lutar Já passei por vários sufocos Chegou minha hora de ganhar Fiz essa letra em cima de um beat Pra poder me expressar E virando em uma esquina Nenhuma parede já quer me preençar É o ruguinho que tá na voz Meu Deus é maior e nada vai nos parar Sabe que eu sou chapaquete Só no teto a copiar Moleque humilde veio do pouco Pra poder representar É a baixada Santista é nós que tá Balada cá Eu sei que essa fase difícil vai passar Com muita dedicação Eu sei que um dia eu chego lá Vim de uma quebrada Pobre não tenho vergonha Pelo contrário eu vou exaltar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas